Cara, o Inê tá aqui, eu já quero aproveitar e falar com ele Eu quero falar com o Inê, mano, cadê? Bom, ah, ele tá aqui, ó Inê Inê, Inê, Inê Ai, ai, Inê, de boa? Mano, que que olho é esse? Cara, então, eu troquei de respiração e fiquei com esse olho Mas eu vou provar pra... Calma, calma O Gabisolo já ficou batendo achando que eu era o Inê, mas eu não sou Tem como eu provar, ó, calma, 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 calma Bom, já dá pra saber porque nenhum slurter acertando, velho Ah, então, eu não sou o Inê ainda, velho Por que esses caras tão achando que eu sou o Inê? Aí, ainda? Não, eu não sou o Inê Tipo, porque o Tawang, ele virou o Inê e eu bati nele Eu expulsei ele Entendeu Ah, mano, meu Deus do céu, velho Você ainda me atacou, cara Então... Eu? Eu te ataquei? Oi? Ah, onde você veio nisso? Ah, eu não tô me dando, não? Cabei, não, acabei de passar a régua Então, mas olha aqui, ó Eu não sou, mano, o Inê Ó, 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 ó Sou humano, sou slayer E nesse exato momento eu vou pegar minha respiração Nova Então usa ela Eu vou pegar, eu preciso achar Eu tô vendo qual eu vou pegar ainda Eu tô pensando... Eu queria pegar a do Inosuke A da fera? Uhum, é a minha favorita Falam que ela é boa se tu quer ser o Hashira mais forte Então, é porque, tipo, ela se usa duas espadas e ela é flodável, sabia? Sim Olha eu te dando dica Então, por isso que eu quero usar a do Inosuke Mas eu tenho essa aqui, velho Então eu não preciso ter essa É, ela é bem da hora, né? E ela é bem tranquila de usar Então, mas é isso, eu só quero esclarecer Não, Sony, mano Meu Deus, o Gabislow e você ficou me atacando no último episódio E o Gabislow... Ah, deve ser porque você tacou no Johnny, né? Por algum motivo eu buguei quando eu resentei minha transformação Transformação não, minha respiração Porque, ó, ó, vem aqui, me segue Calma aí Eu preciso achar aqui algum miserável Algum Oni? É, eles vão me atacar Eu realmente... Tem ali, na sua direita tem um Rantango ali Calma, que eu não enxergo muito bem Ó, calma que tá o Iorichi E tá o outro atacando Cadê esse miserável? Já foi derrotado Já o Oni é fraco, normal É, então, calma aí Vem cá, me segue aqui Tem um Rui, tem um Rui ali Tem um Rui ali Vem cá Calma que eu caí na água Paraca, tu é... Lerdão, hein, mano Olha só, mano Só tô level 780, velho Aqui, ó Tinha um Rui por aqui Cadê? Foi derrotado? Caraca, derrotaram o Rui É, bom, né Não tá sobrando um Oni, velho Então, ainda bem, né Mas calma aí Caraca, mano Eu preciso achar o... Achei, aqui, ó Eu acho que aqui em cima é um Oni, não é? É, assim É a lua superior, inclusive E o Giltaro também Ó Ah, se liga Tô aqui Olha aqui Tô sendo atacado Ó Ó, olha aqui Tô vendo? Viu? Eu sou humano Agora você acredita em mim? Bom Tirando pelo fato De você tá com seu olho de merda E tá tudo certo Mano, eu falei Isso daqui foi um bug Quando eu resetei minha respiração Nem eu sei o porquê Então tiro, ué Não dá Olha aqui, ó Ó, ó, ó Tirei Tô passando aqui, viu Literalmente Só trocou meu olho de Chinazugawa Provavelmente eu devo ter pego Não, a família da Nesco É camado E eu tô como Chinazugawa ainda Então eu não sei o que aconteceu Pra eu tacar o olho da Nesco Entendeu Mas é isso, mano De verdade, eu sou Calma aí O que? Ah, tá Tantilando me atacando O que? Não, eu queria ver isso aí mesmo Tranquilo, então Ele tá te atacando também? Óbvio, mas eu queria ver Se ele tá te atacando É o Tanjiro demônio, assim Ah, tá Bom, eu tô correndo dele Porque ele tá correndo muito hard Atrás de mim Falou, velho É, ele é forte Bom Mais um manipulado Mas eu revelei Que logo, logo Eu quero virar o Nesco Caraca Eu vacilei, moleque Ai, meu Deus, mano Tá Nossa, eu vacilei nessa hora Que eu falei Por enquanto Ou ainda Caraca, moleque Ai, meu Deus, velho Por que eu fui fazer isso, mano? Por que? Tá, não tem problema Eu acho que ele vai acreditar Um pouco em mim Ele tá um pouco desconfiado Por conta do meu olho Que bugou, tá ligado? Meu olho bugou Eu ainda não sou um Oni Eu ainda não sou um Oni Eu não sou um Oni ainda E eu tô com o olho de Oni Por quê? Não sei Eu acho que é porque, tipo Eu tirei minha respiração, tá ligado? Tipo, pelo fato de eu ter tirado minha respiração Deve ter acontecido algo assim Desse tipo Mas Não Não sou Oni, gente Meu Deus do céu Ainda não sou Oni Mas Eu vou virar Oni Vou, vou virar Oni Enfim Deixa eu quebrar aqui Algumas Lucky Blocks Vou quebrar Só Uma casa aqui, mano E se a casa Vai encher meu saco Esse pá, velho Bom, beleza Eu tenho que esperar E eu vou ter que fazer Muito capacete Elytra Hum Elytra Molecote Beleza Elytra Tá Bom Pega aqui Quebra E GG Bom, não veio nada pra curar minha vida Não tem problema Mas eu peguei muito Eu vou precisar de muito capacete Eu vou limpar meu envi aqui rapidão Porque eu sei que eu vou precisar de muito capacete Já tem elytra que é bem GG também E joga isso daqui fora Elytra eu vou guardar Calma Isso daqui eu guardo Duas elytra Bem GG E vamos fazer aqui Bastante capacete Tipo, bastante capacete mesmo Pega Aqui E Pay Tá Capacete eu vou fazer Um total de 5 capacete Bom, beleza Fica capacete Querendo ou não Eu vou pegar fogo Quando eu me transformar em Uni E eu vou fazer isso Quando o PVP ficar 1 Então Só esperar Bom E eu também preciso Falar com o Muzan Galera Se eu quiser virar Uni Eu vou ser Não vou ser só um Uni normal Eu vou ser tipo O rei deles O melhor de todos Então eu preciso falar com o Muzan Tipo, muito sério Eu preciso falar com o Muzan Tá O PVP ficou 1 Oi Vamos lá então Vamos Só bora galera Eu vou ter que me esconder Pra fazer isso Eu vou tentar entrar numa casa E vou fazer isso Galera Eu entendi O porquê Eu tô com o olho da Nezuko Eu tô com a Kekijutsu dela Vou falar Buguei Mano Eu vou ter que comer carne Eu vou ter que comer carne galera O máximo de carne possível Porque comendo carne Eu upo Comendo carne eu upo Tá E ninguém pode me ver Eu preciso achar um Ender Chest Vou fazer um Ender Chest Deixa eu ver Eu tenho coisa Não, não tenho Tá bom Eu vou falar Cara, eu tô esquisito Tá, falei que eu tô todo bugado Capacete Não vou pegar fogo GG moleque GG moleque Tá, eu vou ter que passar aqui Por eles Eles tão tentando me atacar Beleza Eu vou ter que baixar um Ender Chest E tomar cuidado Meu Deus Aqui tem um Ender Chest Tá galera Ai Que GG moleque Bom Vamos comer tudo isso de carne galera Vai pra um lugar Que ninguém vai me ver Então tem que tomar cuidado Joga pra lá E já foge Porque eu sei que já tem alguém ali Beleza E vamos ficar bem escondidinho Aqui Sai daqui miserável Sai daqui miserável Pronto Aí Missão concluída Ah Então dá pra eles cair nessa Já que eu tô conseguindo fazer missão Tá Eu acho que agora eu sou um Aninha avançada Espero que eles não consigam ler isso No No chat Será que eles conseguem ver isso no chat? Eu sou o Lua Inferior 6 Meu Deus Mano Eu vou ficar muito poderoso desse jeito Lua Inferior 5 Cara Eu falei que dá pra ficar muito forte rápido Esse Noni Sem Noni eu fico forte muito rápido Lua Inferior 4 Lua Inferior 3 Lua Inferior 2 Vamos lá Vou virar Lua Inferior 1 1 Beleza Eu vou virar superior já Galera Mano Em um dia com o Moni Eu já vou virar superior Muito mais fácil pra com o Moni Muito mais Superior 6 Eu vou chegar no level 100 galera É sério Eu vou chegar no level 100 Em um dia sem Noni 5 4 3 Lua Superior 3 Em apenas um dia Foi o que eu falei galera Dá pra ficar mais forte sem Noni Do que um Slayer E eu vou ter que ir atrás do Muzan agora Então mano Vai ser bem GG Tipo Bem GG mesmo Antes eu quero encontrar o Gabizou E fazer ele pagar Por conta de ontem E eu vou usar muito Essa roupinha aqui Só pelo meme Ai eu tenho essa magia Vamos ver o que essa magia faz Bom Eu não sei pra que essa magia serve Mas isso daqui é o Kikijutsu Ai Yorichi Vamos atrás de Gabi Slow E se eu tomar mais um sangue O que que acontece Não acontece nada eu acho Eu achei que eu ficaria mais forte Se eu tomasse mais sangue Eu fico Então é muito mais fácil upar É muito mais fácil upar Dá pra você upar Tanto com carne Tanto com sangue Meu Deus Caraca É muito mais fácil upar Tipo muito É muito É muito É muito Eu vou virar Eu vou virar galera Eu vou virar superior 1 Eu vou virar superior 1 Nossa É muito fácil upar galera Eu não sabia que era tão fácil Assim de se upar velho Nossa Mas demora aqui Pra você virar superior 1 Tá Tô quase chegando level 200 E não cheguei Cheguei sim Cheguei sim Eu sou superior 1 Eu sou superior 1 Caraca Eu tô muito forte Tô muito forte É um dia da caça E outro do caçador Vamos nessa Preciso encontrar o Gab Slow Por aqui Apertei pro Rhinos Como ele tá Hum Essa miserável que eu preciso derrotar Cara eu queria encontrar o Gab Slow Rhinos falou bem Então GG Eu só preciso encontrar o Gab Slow Cadê o Gabs? Eu não vou tirar o capacete Capacete? Bom Deixa eu ver Tem um ano por aqui Eles tão pegando fogo Deixa eu ver Então não Tira Tira Tirei Ué Ué Eu tirei? Tá de noite Tá de noite E aqui eu vi Nick Tá de noite Tá de noite Ele achou que Ai Eu tinha visto Nick por aqui Eu queria achar só o Gab Slow Eu só queria achar o Gab Slow Tá testando a respiração dele em algum lugar Tá Ainda tá lutando por aqui Não é bom ficar por perto dele não Quero só achar o Gab Slow E dar o troco Mandei pro Gab Slow Onde ele tá mano Perguntei Ele falou que tá na base dele Eu vou ter que ir lá Na real eu não vou não mano Não andei pensando melhor Eu não vou não Ai Caí no fogo Meu Deus Queria só encontrar o Gab Mas ir na base dele Vai ser um tanto quanto complicado Ele é meio medroso Pra andar assim No mundo normal Tá ligado Queria testar a força de um Oni Mas eu não quero que o Ines saiba agora Que Bom Eu sou um Oni Tá ligado Eu quero que ele esperasse mais um pouco O Gabs me derrotou ontem Então Pode ser que seja interessante Eu dar o troco Cara Como eu não tô encontrando o Gabs E todo mundo tá saindo aqui do servidor Eu vou em busca do Muzan Tá ligado Porque pelo que eu lembro Tem alguns Muzan Que fica aqui perto Vamos ver A casa A casa Esse bicho aqui Não fala comigo também Caraca Deixa eu ver Então O que que eu sei que tem Muzan Tem muito Ah Deixa eu ver Ele não vai falar comigo Tem muito bicho A casa Fala Não Não fala Tá Eu preciso só achar o Muzan Mano Por aqui Eu sempre tem Muzan Cara Eu vi Muzan aqui já Mano Peraí Sem Muzan Sem Muzan Mas aqui Meu Deus do céu Sai daqui Sai 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 Muzan Muzan Amigão Muzan É Não Eu tava numa casa Correndo e caí aqui Aham Calma aí Cadê agora mano O que Tá ali Putz Ô Gabson Vai ter que empurrar até lá Empurrar o que Você vai ver Tem água aí Eu tenho Deve ter no baú Eu acho Pega aí Não 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 é você não Crazy Relaxa Ah o que vocês tão fazendo Você vai entender Ué Vamos empurrando até lá Empurra até lá Beleza A gente vai Desculpa pra gente A gente A gente vai tirar agora Uns bagulho limpo Demorou E por que você tava cismado Com meu capacete Nada não Eu acho que você deve achar Que eu sou um Oni mano Mas você viu que nem peguei fogo Tá Porque saiu de capacete Mas eu tirei Na sua frente À noite Ah nada a ver isso aí mano Tu tirou à noite O Oni não pega fogo à noite Caraca Esse bicho é muito burro mano Qual bicho Tem outro bicho por aqui Tem véi Complicado O que vocês tão procurando Muito burro Vamos esperar spawnar um por aqui O maior do outro vai spawnar um por aqui também Tem um Zenith ali Eu acho que é ele Que vocês tão querendo trazer pra cá É o maior do outro vai spawnar algum aqui Direto Spawnar alguma coisa por aqui Tá bom Aí spawnou Tanji Spawnou Tanji Aí Ué Ué Não é possível mano Eu vi tu usar o Kikijutsu Eu tô falando Eu tô bugado Eu vi tu usar o Kikijutsu Esse daqui é o Joni Eu clico com o botão direito Ó Ó o barulho Ó o barulho Vou colocar até aqui no microfone Ó Tá ouvindo Mano não faz sentido isso Não faz sentido vocês Calma aí então mano Mano a gente só te libera Daí quando Tá tá de manhã Você vai ter que sair sem capacete Tá bom Drop o capacete Ó Tá vendo Cadê Nossa Você quer que eu trope? Tá Ó Ó O que? Opa Opa É o capacete O capacete o que? Você viu? O que? Você não vai sair daí O que? Você não vai sair daí mano Por que? Você acabou Você acabou de ser atacado pelo Zenith Nossa Tira o capacete Tira o capacete Tirei Tira o capacete Mano você tá Você tá biruta Ele não me atacou Eu nem tomei dano A gente acabou de ver mano Zenith você já atacou velho Não me atacou Eu não tomei dano Mano Zenith você passou rasgando por aqui mano Você ficou vermelho na hora Ele te atacou Não fiquei Você tá maluco Mano eu não tô maluco Você tá maluco Você tá maluco A gente não vai tirar você daí mano A gente pode fazer outro tipo de teste Mas a gente não vai tirar você daí Então faça agora mais não A gente vai ver Por enquanto Por enquanto você vai Por enquanto você vai ficar aí bem presinho Tá aí eu gabizou aqui Você não vai sair daí nem ferrando Eu vou ficar aqui por quanto tempo? Por quanto tempo a gente conseguir fazer os bagulhos pra você fazer o teste Vamos lá gabiz Vai lá Mano eles acham que eu não vou sair daqui Mas eu posso sair daqui Tipo Eu posso sair daqui Mas eu quero ganhar a confiança deles Quero muito ganhar a confiança deles Tipo Bom tá Caiu numa armadilha Beleza Legal Mano é muito da hora Trolar no guerra Tipo Que nem Ninguém ia pensar em ser Isso aqui que eu sou Tipo Oni Só eu tenho essas ideias generais Mas vai lá Ai Crazy lixo Crazy verme Mas mano Ninguém deixa o guerra tão divertido quanto eu Não tem como Ai meu Deus do céu O que esses caras tão fazendo Eu não sei Fora que eu Mano eu posso quebrar isso daqui com a mão Até porque eu sou rápido Então Mano Eu posso sair daqui de Inúmeras maneiras Mano inúmeras maneiras Eu posso sair daqui Inúmeras maneiras Inúmeras Inúmeras maneiras Tá errado Eu posso sair Bugando com ele lá Eu posso fazer uma crafting table E uma pequena De cair e sair Eu posso quebrar na mão Porque eu tenho resting Eu posso sair de qualquer jeito Qualquer jeito eu posso sair daqui Ah mas vamos esperar a boa vontade deles É verdade Isso aí eu posso Vocês estão vendo Não tem outro jeito Cara Eu tenho como provar Eu tenho como provar Que eu não sou um Oni Eu tenho como provar Ah eu lembrei Eu já joguei essa área Nas antigas E Oni Só consegue se alimentar Com carne Eu tô me alimentando Com pão Cara Você já jogou essa área Você sabe mais do que eu Eu menti Vamos tirar a prova disso Eu menti Vamos tirar a prova disso Não Agora vai ter que esperar Eu cansar Porque eu acabei de comer um pão Se eu ficar correndo por aqui Eu canso Beleza Não Eu juro pra você Por isso que eu até dropei o pão Pra você ver Que eu tinha comido um pão Cara você tá com o olho da nesgo Eu falei Isso aí foi quando eu resetei O meu negócio O Ine viu Nenhum slayer me atacando Ele viu eu no sol Isso aí foi quando eu resetei A minha respiração Porque eu toquei de respiração Três vezes Eu já peguei Eu já peguei A respiração Do inseto Eu já peguei A respiração Qual é daquele maluquinho lá Da serpente E já peguei também A respiração da pedra Que atualmente eu tô usando Cara Tira esse capacete Pra falar comigo Não tem problema Ninguém me ataca Eu tô usando por conta de armadura Só que quebrou o resto Ó Beleza Pode ver que eu tô de light Bom Eu não acho um bom motivo Pra tu usar um capacete Né velho Tu realmente Armadura Então eu não posso usar calça Bom Calça Você pode Eu não posso usar bota Pode Peitoral Pode E por que o capacete não Porque o capacete Protege as zonas de sol Mas não tem nem sentido Eu posso usar o kit inteiro Do peito pra baixo Não tem essa crazy Mas olha aqui Eu tô aqui na beira Ninguém tá me atacando E você viu Eu comi pão O Ani não consegue comer pão Mano Tu vai ficar preso aí Tá bom Você que sabe Quer fazer esse jogo Tranquilo Não tem problema Eu tô aqui na beira 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 Eu tô aqui na beira